e fala galera sejam bem-vindos ao canal bolseiro falha amigo e entre e no vídeo de hoje eu farei um dos unboxings mais aguardados se não o mais aguardado de todos da nova edição de O Senhor dos Anéis Chegou aqui em bolsão mais precisamente no estoque da loja do bolseiro o box com essa nova edição surreal de O Senhor dos Anéis mas antes de tudo se você ainda não se inscreveu no canal deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo botãozinho vermelho aqui embaixo também peço que você já deixe o seu gostei para você não esquecer então sem mais demora vamos ao unboxing e essa é uma das caixas que chegou no estoque da loja do bolseiro então vamos começar eu acho que tá fácil de uma olhada aqui por cima e vou começar soltando os lados aqui e já dá para abrir aqui ó e abre pelo lado olha só e olha só galera é uma caixa daquele tamanho para esse box aqui surreal galera uau muito lindo já na cara assim já na lata e a não vou perder tempo não já vou abrir aqui já vem uma brechinha aqui né então já vamos aproveitar que coisa linda hein que coisa linda vamos começar aqui a lombada né e que lombada esse lado aqui do box olha só os três anéis e um anel no centro tudo em dourado né e tem aqui algumas cores cada anel tem uma cor referente né anel de fogo de água do ar e aqui os sete dados aos anãos e também tem uma pedra preciosas e do outro lado os nove dados aos homens e que lindo também tem as pedras preciosas e desse lado é abertura e olha que lindo e se dourado ficou maravilhoso viu vamos tirar a caixa aqui por dentro o material é bem legal bem resistente mesmo eu acho que é parecido com aquele do do xerlock holmes eu não sei se é o mesmo material tá mas é bem parecido assim aquele também é bom bom vamos começar aqui pela sociedade do anel Oi gente e é muito bonito mesmo vocês não tem noção mesmo padrão do que vem sendo lançado né e é as runas da parte de cima e de baixo né em baixo relevo igual no silmarillion no hobbit e também mantém aqui esse hot stamp aqui em dourado né e na lombada também mantém o mesmo padrão e atrás mais uma ilustração do tolkien né aqui no portão de moria vigia na água aqui ó dá pra ver o tentáculo dele aqui o portão do falha amigo e entre essa é uma ilustração do tolkien assim como a capa também tá tá ela foi é um pouco adaptada sem esses dourados né deixou mais estilosa mas a ilustração a ideia aqui é do tolkien tá mostrar as capas primeiro vamos a e as duas torres o bem é muito linda também a ilustração do tolkien aqui as duas torres o anel mesmo esquema né do das runas em baixo relevo e outra coisa que também tem na sociedade do anel é o nome do tolkien em baixo relevo também dá pra você sentir aqui mesma coisa aí na lombada tá muito legal vai manter o mesmo padrão depois vou colocar os outros livros lado a lado pra gente ver esse padrão se repetindo e mais uma ilustração do tolkien aqui vem aqui a torre o sarman orthank vamos ao retorno do rei padrão mais uma ilustração do tolkien aqui as runas em baixo relevo o nome em baixo relevo sempre os detalhes em dourado muito lindo mesmo esse verde aqui ficou bem chamativo o mesmo padrão na lombada quarta capa olha aí mais uma ilustração top aqui do tolkien e aí é o comecinho ali da torre do sauron barado é muito lindo mesmo vamos começar olhando parte de dentro da sociedade do anel uau gente é certo o negócio é emocionante mesmo emocionante ver esse mapa aqui dessa forma é muito lindo mesmo envelhecido sabe tipo os detalhes em vermelho as letras muito lindo mesmo padrão das outras edições olha aqui olha o mapa do condado uma parte do condado deu vida sabe muito lindo mesmo vamos lá aqui um dos anéis de poder vamos lá o verso do anel sumário olha tem bastante coisa já no começo já diferencia bastante aí da edição antiga brasileira nota sobre a tradução do nosso querido Ronald Kirmese nota sobre o texto nota sobre a edição do quinquagésimo aniversário aqui eles falam da revisão que teve lá no original a correção de algumas coisinhas erros de edição mesmo né que agora estão corrigidos também na edição brasileira isso é muito bom prefácio da segunda edição prólogo a respeito dos hobbits bacana e aí começa a primeira parte do Senhor dos Anéis livro 1 uma festa muito esperada as portas de Durin muito bom tem algo inédito 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 nas edições brasileiras as páginas do livro de Mazarbo olha só feitas confeccionadas pelo próprio Tolkien olha que legal aqui ele deteriorou as páginas para parecer que sofreu mesmo com o tempo com tudo que aconteceu ali naquela câmara e em runas aqui nossa essa daqui está em Tenguar se eu não me engano é Tenguar muito legal mesmo isso é inédito 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 mesmo ficou muito lindo muito lindo e era um dos desejos do Tolkien e nas primeiras edições britânicas as edições originais lançadas na época do Tolkien não saiu porque ia ficar com custo alto para a época e tal mas para frente acabou saindo e essa edição está tão caprichada gente que tem aqui os poemas originais no final para você ver como que é no inglês porque tem a versão em português como padrão também tem a nota sobre as inscrições em Tenguar e Runas e suas versões em português olha que legal tudo bem feito bem pensado nota sobre as ilustrações então aqui a gente entende como que foi feito aqui tem até a nota sobre a ilustração das portas de Durin a nota sobre a ilustração da capa que eu falei que é do próprio Tolkien da quarta capa explica também sobre o portão de Moria e por fim mais um mapa aqui da Terra-média muito lindo mesmo vamos às duas torres aí o mapa já fica um pouquinho diferente é um pouco mais para o sul um pouco mais para baixo já com foco aqui em Rohan vem aqui outro anel de poder aí segue aquele padrão da sociedade continua aqui o sumário mais uma vez os poemas originais né as duas torres anota também sobre as inscrições em Tenguar sobre as ilustrações no caso é só a capa e a quarta capa né para finalizar o mapa geral aqui da Terra-média e por último o retorno do rei vamos abri-lo aqui o negócio fica mais louco né então aqui o foco do retorno do rei é Gondor é Mordor né um pouco de Rohan aqui o legal do retorno do rei é que lá no final vou mostrar aqui vou folhear tem os apêndices o apêndice A Análise dos Reis e Governantes muito importante ó os reis Númenorianos o apêndice B o conto dos anos cronologia das terras ocidentais tem aqui uma tipo uma linha do tempo da segunda era desde o ano 1 os grandes acontecimentos ela continua aqui a terceira era também também tem desde o ano 2 aqui os acontecimentos mais conhecidos né o apêndice C árvores genealógicas então tem o bolseiro da Vila dos Hobbits continua bastante mestre Samwise e aqui o apêndice D o calendário do condado bem legal também passando aqui ah esse apêndice aqui é legal também apêndice E escrita e grafia né aqui você aprende um pouco as Tenguara aqui o apêndice F os idiomas de povos da terceira era o aprendiz muito importante dos elfos dos Hobbits de outras raças da tradução porque aqui fala do livro vermelho né do Marco Ocidental chegamos aqui olha só índice remissivo esse negócio aqui deu trabalho por quê? vamos dar uma olhada aqui vamos pegar F Floresta de Fangorn então tem todas as páginas aqui onde que ela é citada então você consegue ir nessas páginas e ver o que tá falando lá sobre essa floresta os poemas originais mesmo padrão nota sobre as inscrições em Tenguara beleza e anota sobre a ilustração né as ilustrações a da capa e quarta capa aqui pra finalizar o mapa da Terra Média geral geral aqui pra você sempre consultar durante a sua leitura muito muito top mesmo galera eu estou maravilhado com essa edição né do Senhor dos Anéis é só mais um detalhe né as cores são um pouquinho diferentes não sei se dá pra perceber no vídeo a sociedade a capa é um pouquinho mais clara não é aquele preto né mas por um lado cinza não sei dizer exatamente a cor mas não é escura ou não as duas torres tem um tom esverdeado digamos que é um cinza escuro aí esverdeado aí sim o Retorno do Rei é bem mais escuro é o mais sombrio aí de todos eu me atrevo a dizer que essa é a melhor edição do Senhor dos Anéis já lançada no Brasil até agora até agora por quê? porque obviamente a editora lançará outras versões mais pra frente não sei quando mas acredito que ela lançará né uma suposição talvez vem aí mais pra frente o volume único né talvez venha outro tipo de capa outras ilustrações não sei colocar de volta aqui no box vocês podem ver encaixa facilmente sem muito problema sem nenhuma dificuldade tá então vamos ver mais detalhes aí dessa edição na estante e colocar do lado do que já foi lançado até agora a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto